Arasatuba tem vagas para atendente, auxiliar de açougue, auxiliar de compras, auxiliar de costura e eletricista. O interessado pode se cadastrar em arasatuba.sp.gov.br barra balcão de empregos. Em Presidente Prudente tem oportunidades para auxiliar de limpeza, auxiliar geral, operador de máquinas, técnico de segurança do trabalho e ajudante de entregas. O interessado pode acessar prudentedigital.com.br barra balcão barra vagas. Já em Rio Preto tem vagas para auxiliar de limpeza, auxiliar de transporte, carpinteiro, motorista e pedreiro. Para mais informações é só acessar riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos. Existem outras vagas disponíveis em nosso portal, representante comercial em Dracena, auxiliar de lavanderia em Guararapes, atendente de loja e farmacêutico em Ilha Solteira. Então acesse sbtinterior.com.br barra empregos.